A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Magdalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho no chão, viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Feliz e Santa Páscoa da Ressurreição para todos. Celebramos o dia central da nossa fé. De ontem para hoje, a Vigília Pascal e as missas que se celebram em todas as igrejas neste domingo de Páscoa, aqui está o coração da nossa fé. Nós acreditamos que Jesus Cristo, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, passou pela morte, pela misteriosa realidade da morte e ressuscitou. Com a sua ressurreição, foram vencidas as trevas do pecado, da divisão, da maldade, do ódio. A maior prova de amor é dar a vida por aqueles que se amam. E Jesus deu a sua vida por nós. E assim, quando a morte, digamos dessa forma, pensou que estava matando Jesus, a própria morte foi vencida. A partir da sua ressurreição, a morte, o pecado, a escuridão, a tristeza, não tem a última palavra. Nós temos a certeza de que existe esperança para a humanidade. Por mais difíceis que sejam as diversas circunstâncias de nossa vida, por causa da ressurreição de Jesus, a esperança existe, renasce, se recompõe a cada momento. Desejo que todos façam como Simão Pedro e João, olhando para o sepulcro, olhando para as faixas que envolviam o corpo de Jesus, acreditem no testemunho, um sepulcro vazio, e o fato de Jesus ter depois aparecido a Simão, e desde aquele momento, a igreja fundamentou a sua fé, e testemunha Jesus Cristo em todos os recantos do mundo. Que a Páscoa seja feliz, que a Páscoa seja santa. Palavra de Vida Eterna.